Segura essa pedrada então, Geminha. Legenda por Sônia Ruberti Resumindo essa história Esse é o letra do caderno Clarificar o grande amor O grande amor Resumindo essa história Esse é o letra do caderno Que liga o grande amor E é isso, meu amor, é isso Esse é o letra do caderno É o letra do caderno E é isso, meu amor, é isso É o letra do caderno